Bom dia! Hoje a gente começa o nosso bom dia com essa torta quentinha e fresquinha que o Itiro acabou de fazer para o café da manhã. E também com todo mundo trabalhando para montar a cesta de basquete. Bom dia, Kenzo! Bom dia! Bom dia! Oi! Bom dia, povo! E o Itiro, depois de fazer torta para todo mundo, vai cortar grama. Vamos ver se tem coisa na caixinha? Tem! Uma propaganda! A sobrinha também acordou. Essa torta quentinha que Kenzo fez, olha que saborosa que nós vamos experimentar. Vamos ver. Gente, ainda está em estudo. Eu fiz esse cantinho, tipo um cantinho de leitura. O Fábio vai fazer mais prateleira aqui dentro para mim. Acho que mais uma prateleira para eu conseguir visualizar melhor os livros. O que vocês acharam? Eu queria tanto um cantinho assim e o Fábio deu a ideia. Eu achei que ficou muito fofo. Então ficou aqui dentro do quarto, tá vendo? Do lado da penteadeira aqui. O que vocês acharam? Fazendo sabonete corporal. Eu já deixo as forminhas aqui, esperando, preparadas. E eles estão arrumando assim. Vamos ver como é que vai ficar. Vou fazer o antes, ó. Tudo assim. Aqui, ó. Tudo já virado. Aqui o antes, hein. Vamos ver como é que vai ficar o depois. E agora eu vou fazer um almocinho. Vou fazer aquele lombo prático, que eu compro já temperado. Com um arrozinho bem gostoso, uma saladinha. Então, começar a preparar agora. Não dá pra mostrar muito, mas olha lá a cesta. O lombo lá. Tá desligado o forno, mas tá quente. Cozinhando uma batata doce. Cenourinha. Essas batatas já cozinhei. Vou fazer uma saladinha de batata com cenoura. E cebola, que tá picadinha aqui. Fazendo a maionese pra fazer essa saladinha de batata. E picando aqui a cebola pra fazer o arroz. Enquanto isso, eles estão lá. Praticamente finalizaram. Finalizaram aqui. Vocês acabaram. É, ele tá falando mais ou menos. Porque que nem eu faço lá dentro, né. Com o tempo a gente vai vendo. Às vezes muda uma coisa de lugar ou outra. Mas tá tudo arrumado já. Acabou bagunça de mudança já. Olha, eles vão limpar, né. Mas olha, tá aqui. Aquelas caixas ali que são os espelhos do meu banheiro. E o quarto dos meninos, das fotos dos meninos. Que o Fábio vai pregar também. Então por isso que tá aqui. Mas olha tudo. Ah, e a bola ele também vai pendurar na parede. Mas ficou muito bom. Coloca a batata com a cebola. E vou amassar bem. Agora eu vou colocar a cenoura picadinha. Aí eu coloco a cenoura. Que já tá cozidinha também. Misturo bem. Salsinha e cebolinha da horta. E já coloquei pimenta do reino e sal. Vou misturar bem. Agora eu vou colocar um pouquinho na geladeira. Pra misturar a maionese com ela geladinha. Agora que tá mais geladinho, já vou misturar a maionese. Assim, olha. Muito mais batata do que maionese. Agora um purê de batata doce. Então amassei a batata cozida. Pôr um pouquinho de azeite. Sal e pimenta do reino. Arrozinho. O feijão. Mesinha arrumada. Quase arrumada pra terminar. Mesinha agora sim, tá arrumada. Com florzinha lá do jardim. Quase hora de almoçar. Gente, faz muito tempo que eles estão esperando essa cadeira. Trabalharam bastante pra isso. E hoje chegou. Agora eles vão montar as malas da minha sobrinha. Coisas dela na cama que ela vai levar. Agora eles vão montar. Depois eu mostro pra vocês. Nossa, olha aqui pra todo mundo o queijo. Oi. Olha, agora eles estão equipados. Mostra a cadeira deitando. Olha. Tá pra dormir aqui. Olhando aqui. E aqui. Vocês já sabem o que vai ter hoje por aqui? Salada de fruta. Vai ter hambúrguer do Fábio. Tô fazendo a maionese de azeitona preta. Eu já gravei essa maionese. Eu vou deixar linkado aqui embaixo. No box de informações. E vou deixar linkado o hambúrguer do Fábio também. Então se você não viu. Você vai aqui embaixo no box de informações. Que vão ter as receitas. A gente vai preparar tudo pra fazer essa noite. Bem gostosa. Esse hambúrguer caseiro. A gente comendo e conversando. Gente. Olha que tristeza. Isso. Cadê? Isso. Aí tem os botões. Dá o hambúrguer com o presunto aqui. Nossa. E agora? Nossa, que perigo, gente. É. Ela faz pum. Com o gás aí embaixo. Destrói tudo. É. Hora do meu chazinho com camomila. Vou passar no olho. Pra melhorar. Bom dia. Por um tempão a gente ficou sem televisão no quarto. E... Nossa, mas eu acho tão gostoso. A gente chegou aqui e pôs. E eu acho super gostoso poder acordar no final de semana. E ligar um pouquinho a TV antes de... Ir tomar café. Um bom dia pra você. E vamos ficar aqui junto esse domingo. As crianças estão dormindo ainda. E a gente vai começar a fazer o café. Tá um tempinho de chuva de novo. A semana inteira, gente. Só um dia sem chuva. Mas... É... Tudo bem. Eu gosto de chuva. Mas é que eu queria que as crianças aproveitassem mais a praia, né? Principalmente minha sobrinha que tá indo embora semana que vem. Fazer um café da manhã especial. Bem americano. Tô fazendo aquele waffle sem glúten que tem no meu blog. Só que como eu não tenho manteiga de amêndoa. Eu tô usando a manteiga de amendoim. Que fica tão gostoso também quanto com a manteiga de amêndoa. Então você pode também trocar. Tô fazendo esses waffles. Vamos fazer ovo, bacon. Todas essas coisinhas gostosas. Pra um café mais caprichado. O Fábio tá plantando a laranjeira. Tá chovendo, Fábio. Depois você planta. Quem aqui é assim? Acorda. Não importa se é sábado ou se é domingo. Primeira coisa é arrumar a cama. O Fábio plantou ali. A gente achou melhor plantar ali. Porque lá às vezes a árvore vai mais pro fundo. Pra gente fazer alguma coisa na árvore. Limpar, não sei o que. Então aí a árvore não atrapalha. Então a gente resolveu plantar ali bem de frente. Eu não vou ali mostrar. Porque tá molhado por causa da chua. E a Gabi pula. Ela não fica sem pular. E suja toda a roupa da gente. E também porque eu tô de olho aqui nos meus waffles. Cansado o que aí? Cadê? Ali em cima da árvore. E esses dois. Nossa, gente. Esse não é que é grande. É um papo. Nossa. É um papo, Jodi. Deixa eu ver se eu aproximo. Olha que passarinho enorme. E Tiro chamou a gente pra ver. Olha que lindo, gente. Colocou balança aqui. Só que a gente vai aumentar a corrente. Porque ele ficou alto. Mas olha como ficou charmosinho aqui na entrada. Aí tinha aquele bisco ali. A gente teve que podar. Porque ele tava... Tinha aquele mato que vai subindo, sabe? A chuva, gente. Não para de chover. Então tava já aquele mato que come. Tava comendo essa planta. Então tava meio podre. Aí o Fábio podou. Pra ele começar a crescer agora mais bonito. E ficar melhor aqui na janela. Porque ele tava tampando toda a janela também. Mas já ficou lindinho essa entrada aqui. Né, Fábio? É, né? Nossa, achei tão charmoso esse banco. Ficou, né? Ficou. Com aqueles dois que ficavam lá em casa. Eles são muito bonitinhos, ó. É um cachorrinho. Não. Aqui é um gatinho. E ali é o cachorrinho. Deixa eu tirar. Ah, tá tão encaixado que nem sai. Agora a gente vai pôr a peça principal aqui em casa. Que é o nosso protetor. Peraí. Tá no meio. Foi um pouco mais alto, amor, eu acho. Isso aí mesmo. Ela aí tá colaborando. Daí eu derrubo lá na minha casa. Chiriquete! Vem cá! Pode ir, Fábio? E aí! Gente, o domingo voou. Voou. E a gente tá aqui. São nove horas. E a gente tá aqui fazendo... A Laís tá me ensinando umas coisas no computador. Porque eu sou perdida mesmo. E a gente tá aqui. E nosso domingo, então, já tá acabando. Quero te agradecer por ter ficado com a gente durante esse dia. Beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau! Nossa, meu cabelo desse estado tá uma beleza. Tchau!